Eu queria dizer, senhor, que eu sei que o coração dos pais não estão entendendo a minha dor, mas eu não tenho como entender a dor deles, que nem eu digo para o senhor. Se eu tivesse morrido lá, hoje aqui, sentado aqui, tem a maior joia da minha vida, que é a minha mãe. Ela estaria sentada junto com eles, tenho certeza. Ela não ia ter um entendimento, uma escolha, um raciocínio de dizer se esse é assassino ou se esse é inocente. Porque uma mãe, quando perde um filho, não se pode pensar que o grito que ela tem não tenha valor. Esses pais não têm mais o abraço dos filhos. Esses pais não têm mais o carinho. Uma coisa que sempre tive comigo, o bom dia. Na época de ser pobre, você não vai ser educado. Esses pais são legítimos de lutar e por justiça pelos filhos deles. Mas eu digo, hoje eu estou sentado aqui e eu tenho a minha consciência muito tranquila, que não foi o meu ato que causou essa tragédia, que tirou a vida desses jovens. Mesmo eu sabendo que eu sou inocente, sou uma vítima, se, para tirar a dor dos pais, eu estou pronto, me condenem. Mesmo eu sabendo. Mas que tire a dor dos pais. Mas que não seja simplesmente uma injustiça que está acontecendo comigo. Mas que eu sou inocente, se, para tirar a dor dos pais.